Olá, esse é o boletim UFR que traz para você o que é destaque na universidade. E a gente começa hoje com uma novidade. A UFR está abrindo as portas para um novo curso. Para deixar o setor de artes, comunicação e design ainda mais completo, agora a UFR também tem o curso de produção cultural. Ele vai ter 4 anos de duração, com 20 vagas disponíveis e pretende formar alunos com conhecimentos relativos à cultura contemporânea, gestão de espaços e políticas culturais. Além de proporcionar o contato direto de alunos com organizadores de eventos e artistas. A novidade é resultado da reformulação do antigo curso de tecnologia em produção sérica do setor de educação profissional e tecnológica. Mas o curso vai ter uma grade única e atualizada. O processo seletivo desse ano nem aconteceu, mas a gente já está bem ansioso para receber a primeira turma desse curso tão importante. O que vai nos ajudar a manter nossa cultura viva e vivendo. A UFR já arrecadou cerca de 1 milhão e meio em doações para pesquisa da vacina contra a covid-19 e outras doenças. Desse total, 189 mil foram arrecadados de 1.200 doações e 85 mil vieram de um repasse realizado pelo Ministério Público do Trabalho do Paraná no final de outubro. O governo do estado também deve participar dessa pesquisa, realizando um aporte de 18 milhões ao programa de imunizantes da universidade. A vacina da UFR é fabricada a partir da tecnologia de nanopartículas, que imitam o antígeno necessário para ativar o nosso sistema imunológico contra o vírus. Essa forma de fabricação é diferente da maior parte dos imunizantes já disponíveis no mercado e apresentou resultados animadores nas primeiras etapas pré-inquínicas. Além disso, se aprovada, essa vacina poderá ser utilizada contra outras doenças além do coronavírus, o que a torna bastante versátil. A estimativa é que sejam necessários 73 milhões de reais para todas as etapas de testes e validações do imunizante. Ainda é possível participar da campanha realizando doações pelo site vacina.ufpr.br. Dentre os tantos campos da federal, um deles fica em Matinhos, onde está situado o LEC, Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPEC. Nos últimos meses, os alertas vindos do LEC têm sido mais constantes. É preciso prestar ainda mais atenção nos animais que acabam parando em nosso litoral. Só em outubro, o laboratório registrou mais de 300 encadas. A maioria deles ocorreu em Matinhos e Pontal do Paraná, com algumas espécies de pingüins e tartarucas. Outubro também foi o mês em que a 15ª baleia jubarte encalhou nas nossas praias, infelizmente já sem vir. A questão preocupa os pesquisadores porque o número de ocorrências está bem acima do normal. Mas nem tudo acaba mal. Alguns desses bichinhos encalhados conseguiram ser salvos a tempo pelo laboratório e foram devolvidos ao mar. E se cada um fizer sua parte, o LEC vai conseguir salvar ainda mais animais. Caso você esteja passeando pelas praias do Paraná e vê um animal debilitado ou morto, A vídeo leque o quanto antes pelo número 0800 642 3341 ou pelo WhatsApp no telefone 41 99213 8746. Vamos falar um pouco mais do litoral? Porque está rolando uma mostra de arte do setor UFR litoral que vale a pena conferir. A quarta edição da Intervalo Mostra de Arte acontece no dia 27 de novembro e vai reunir vídeos, performances, pinturas, músicas, instalações e outras atividades artísticas. A mostra é vinculada ao projeto Canteiro e ao programa de extensão núcleo de arte e educação das professoras Gisele Brasil e Gisele K. As inscrições para o evento seguem abertas até o dia 18 de novembro, esta quinta-feira. Ao todo serão selecionados 15 trabalhos para apresentação. Mas antes da mostra começar, ainda temos um evento muito importante e que envolve todos os setores da nossa universidade. Continua essa semana a programação especial da UFR para o mês da consciência negra. Nesta semana a programação cultural começa na quarta-feira com uma mesa redonda sobre diálogos literários entre África e Brasil. No mesmo dia também acontece uma apresentação da mostra de teatro negro de Curitiba. A semana ainda conta com rodas de conversa, mostra de cinema de direitos humanos, feira literária, exposições de arte visual, show musical e outros eventos. E o melhor, é tudo gratuito. O calendário de atividades completo você encontra no portal de notícias da UFR. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!